Voltamos! E agora você que está aí do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip. Super na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. Eu te pergunto o que você está esperando. Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. 11 horas e 24 minutinhos. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade. Não se esqueça de ligar. 3307 3951. 3307 3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você 24 horas por dia, 7 dias na semana. 99153 7959. Deixa logo lá gravado no seu celular. Agora. E aí marca lá 99153 7959. Vamos trazer informações aí emocionantes para você que está aí do outro lado. Olha só. Uma história que você vai ver agora no programa da comunidade. Você vai conhecer uma história emocionante. Uma história de quase 3 décadas. Quase 25 anos. A gente traz para você que está aí do outro lado. Quase faz 30, né? Faltou 5 anos para fazer 30 aí. Mas não fez ainda. Foram 25 anos de separação. 25 anos que esse rapaz, que a gente vai trazer a notícia para você agora, não via a família, não via as irmãs, não via a mãe, né? E a gente vai trazer como é que foi esse reencontro. Você que está aí do outro lado vai acompanhar agora a história emocionante dessa família que ficou separada durante 25 anos, mas se reencontrou. 11h25. Coloca na tela. Quem vê a família do Danielson e os filhos assim, nem imagina o que ele passou. Foi aqui na rodoviária que ele viveu os momentos mais difíceis da vida. Aos 13 anos, fugiu de casa. Não aguentava mais apanhar do pai, alcoólatra. Eu saí de casa, meu pai me batia, ele era o meu alcoólatra. Aí eu fui me embora, entendeu? Uma escrocadinha, ele fez uma escrocada para me vender. E assim eu vim morar na rua, entendeu? Andando pelo local, Danielson vai relembrando aos poucos as dificuldades. Durante muito tempo, ter o que comer e onde dormir eram desafios diários. Tinha um monte de árvores aqui, só que só essa que dava acesso em cima da rodoviária. Era bem do lado onde tinha esses lanchos aí. Aí lá mesmo eu subia e varava lá para cima. Lá eu levava o papelão e dormia. Hoje ele encontra nos quatro filhos a força para vencer as adversidades. E a filha mais velha sempre incentivou o pai. Eu falava para ele ajudar a família dele, encontrar que eu queria ter uma avó também, que minha avó morreu. Danielson é pura superação, força de vontade e nunca desistiu de ser um homem honesto. E assim, aos poucos, foi ganhando a confiança das pessoas. Aí veio, chegava um monte de garotinho, ele chegava em cima do carro para reparar. Aí falava que não, eu dizia, não, eu reparo de graça para o senhor. Aí quando ele chegava, o carro estava limpo. E lá ele me dava um trocado. Assim eu ia comprar um chisalada para mim e ia sobrevivendo. Aí eu conheci essa senhora, eu ia tomar sopa, tinha um bar aqui na frente, ia tomar sopa. Mais de um ano ela me via, aí um dia ela me perguntou, eu tinha que morar onde? Eu disse, na rua. Danielson passou alguns anos morando com a mãe adotiva. Mas depois se tornou pai e decidiu morar só. Durante muito tempo, o maior sonho foi rever a família. Da rodoviária, ele segue rumo ao reencontro. Nós estamos na rua Aurélio Pinheiro, no Amazonindo Mendes, na zona norte de Manaus. É nesta casa que moram as irmãs do Danielson. Depois de 24 anos de incertezas e angústias, o reencontro está próximo. A ansiedade de uma das irmãs é grande. Fica difícil segurar o choro. Eu tenho 24 anos esperando e eu encerrava por esse momento de encontrar meu irmão. Então pronto, chegou o momento. Danielson chega meio sem acreditar no que está prestes a acontecer. Mas quando ele vê as irmãs, o abraço é emocionante. É o momento de matar a saudade de quase duas décadas e meia. Mas toda essa história com o final feliz só foi possível graças a esses dois amigos. Eles trabalham na mesma empresa que Danielson e decidiram ajudá-lo a encontrar a família. Ele chegou comigo falando sobre a mãe dele e pediu uma ajuda. Queria encontrar a família dele, que há muito tempo não conseguia encontrar a família dele. Aí com o meu amigo Dival, eu comecei a pesquisar na internet, tentar bater nome, sobrenome. A gente foi nos perfis e conseguiu encontrar pessoas que deram pistas e conseguimos telefones, dois telefones de possíveis irmãs. E através desses telefones, nós chegamos até elas. Inclusive, quando nós chegamos até elas, nós tivemos uma barreira. Porque elas não acreditavam no que a gente estava falando. Porque para elas, ele já estava morto. Foi exatamente o que a Núbia pensou. A gente achava assim que alguém tinha matado, alguém tinha levado ele para outro canto. Porque era muito, a gente procurou muito por ele. Muito mesmo. Muito. E aí não teve esse retorno de encontrar, de saber. Agora essa dúvida não existe mais. E daqui para frente é recuperar o tempo perdido. Não é mesmo, Danielson? Mas não sem antes viver mais uma emoção. Estou preparado para mais emoção? Estou. Entendeu? Meu coração aqui está... Eu estou angustiado. Eu não chorei hoje, eu não chorei muito. Ontem eu chorei muito. Entendeu? Agora você vai falar com a sua mãe ao telefone. Está preparado? Minha mãe? Ao telefone. A conversa é aos prantos. É o Danielson, mãe. Me perdoa, mãe. Se eu fui embora de casa... Quem está falando? É o Danielson, mãe. É o Danielson, mãe. Isso, mãe. Eu trupei, não é mesmo. Eu trupei. Você me perdoa, mas se eu tiver muita coisa para a senhora, mãe. Estou perdoado, não é mesmo. Eu nunca esqueci do seu rosto, mãe. Mãe, você não tem a mesma voz ainda, mãe. Eu nunca perdi da minha lembrança. Eu estou perdoado, meu pai também. Depois de tantas emoções, Danielson não pensa em outra coisa, a não ser... Vou realizar o sonho da minha vida. Não tem dinheiro nenhum que pague por essa felicidade que eu estou tendo. Porque hoje eu prezo assim. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro só sabe para pagar nossas contas, porque desse mundo a gente não leva nada. Agora o antigo morador de rua está de volta à família. E oito anos mais velho. É porque ele achava que tinha trinta. Só que na verdade, tem trinta e oito. Mas isso para ele não é problema. O importante é que ganhou mais três irmãs. E elas, quatro sobrinhos. E é assim, juntinhos que eles esperam viver felizes. E dessa vez, para sempre. Que história bonita, né? É uma história bonita de se contar e bonita de se assistir. É difícil a gente hoje em dia, com essa correria da vida, com essa correria aí. Todo mundo tem que tentar conseguir o sustento do fim do mês aí. Para pagar as contas, para comprar comida. Para dar um jeito na vida dos filhos. E ninguém para um minutinho para tentar ver qual o problema do que está do lado. Para tentar ver se pode ajudar. Para tentar ver o que pode colaborar. Para fazer a vida de cada um mais feliz. E esses dois aqui que a gente está mostrando agora para vocês, olha. Tiveram esse tempo. Um minutinho. Botaram lá no Facebook. Buscaram. Foram atrás. E trouxeram de novo as origens do Danielson. Trouxeram para a vida dele, para dentro da vida dele. A emoção de ter irmão. De ter família. Falou com a mãe. Ainda bem que a mãe ali estava lá. Mora no Pará. Você que está aí do outro lado. Só para explicar. Ela mora no Pará. Não se foi possível trazer a mãe dele para poder fazer esse reencontro. Mas ele já sabe qual é o paradeiro dela. E agora para vê-la pessoalmente é questão de tempo. O que importa é saber onde está todo mundo. Onde é que todos estão. Para poder você ir lá atrás. E dar o abraço. E rever. Então a gente traz aí essa matéria para vocês que estão aí do outro lado. Para mostrar um pouquinho que o que vale da vida é isso. O que a gente leva da vida são as risadas que a gente conseguiu dar com as pessoas. A convivência. Os conhecimentos. Tudo bem que a gente tem problema mesmo. Tem que pagar a conta. Tem que trabalhar. Mas dá uma ligaçãozinha. Fala com alguém. Porque no final das contas o nosso legado, a nossa herança, o nosso conhecimento, as riquezas que a gente leva é justamente essa. São essas riquezas. A riqueza do sorriso. A riqueza das memórias. Da convivência. De ver no dia a dia. Então tem conta para pagar? Tem. Tem problema para resolver? Tem. Mas dá um tempinho porque morre de uma hora para outra, de um momento para o outro e ficou ressentimento, ficou remorso, ficou a falta dessa convivência. Então é importante que a gente traga isso. Faça os restabelecimentos das amizades, mantenha contato com os familiares, ligue se não puder ir até a casa. Dá um jeitinho. Porque trabalho fica, dinheiro fica e as contas cada vez aumentam mais. Agora a convivência passou. Não dá para ele recuperar esses 25 anos. Esses 25 anos que passou, passou. O que ele pode agora é começar de novo e ter uma vida aí repleta de alegria e repleta de sorrisos. Show de bola, Danielson. Agora vai atrás da mãe, viu? Vai lá ver a mãe para poder ouvir aí o seu velo pessoalmente, ver como é que ela está e ver o sorriso dela. 11h34, trouxemos a notícia aí para você do Danielson que encontrou a família. O agora não é só dor de cabeça não, viu, minha gente? A gente não traz para você, a gente não traz para você só notícia chata, não. A gente traz notícia boa também. 11h35, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu digo isso porque por exemplo, o Eudes infelizmente não vai mais poder abraçar ninguém, não vai mais poder ver ninguém porque o Eudes foi morto no trânsito. A gente vai trazer ainda hoje do programa da comunidade as notícias do triatleta que foi arrastado por essa picape que você está vendo aí. Ainda hoje no programa da comunidade a gente vai trazer essa notícia. Estava lá praticando esporte, realizando o sonho dele de ser triatleta, de trazer resultado no esporte e infelizmente ele foi morto pelo Ronaldo, de 29 anos, era o condutor dessa picape. Ainda hoje no programa da comunidade a gente vai trazer para você, viu? Fica ligado, você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar conosco também pelo 3307-3951 e 3307-3952. Aqui ó, falta de respeito no trânsito, falta de respeito com quem usa a bicicleta, falta de respeito com quem pratica esporte, falta de respeito com quem quer viver e ter qualidade de vida, falta de respeito com a vida. É isso que a gente vai trazer ainda hoje no programa da comunidade. Mas enquanto isso, a gente vai falar com o Fred Rocha. São 11 horas e 36 minutinhos, Fred Rocha está na Promeap, é isso? Fred Rocha vai trazer informações para a gente, é um local de treinamento de escola de adulto e a gente vai trazer ele agora. Fred, como é que estão as coisas aí? O que você tem para trazer para ajudar o pessoal que está vendo o programa da comunidade, Fred? Muito bom dia, Marcia Lazoan. Muito bom dia você que acompanha o programa agora. Hoje nós falamos direto aqui do Centro de Convivência do Idoso, aqui na Zona Sul de Manaus, na Aparecida, porque nós vamos trazer informações importantíssimas para você aí, que já passou dos 30 anos, não teve a oportunidade de estudar, você sabe quanto isso é complicado, até a convivência com a sociedade, porque nós vamos trazer as informações do Programa Municipal de Escolarização do Adulto e da Pessoa Idosa. Justamente por isso nós estamos neste local, que é um local de matrícula para você que deseja voltar a estudar. E aí para você ter noção da importância disso, nós precisamos conversar com as pessoas que já passaram por esse processo, que estão em evolução, por isso pedi até para o repórter cinematográfico Anto Savares me acompanhar. Essa aqui é a Dona Terezinha, ela tem 63 anos, entrou na alfabetização, foi passando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, agora vai para a sexta série. E a Dona Terezinha vai contar para você em casa o que foi que mudou na vida dela depois que ela entrou para esse programa. O que mudou, Dona Terezinha? Tudo, tudo mudou na minha vida, porque eu era uma pessoa que eu não sabia ler, nem escrever, sabia muito pouquinho, que eu nunca tinha estado num banco de aula e hoje, para mim foi muito bom, porque eu sei ler, escrever, sei me comunicar com as pessoas, sei entrar no zap zap com meus netos. Então foi muito bom, é muito bom aprender a ler e escrever. É uma coisa maravilhosa, você chega no canto, você sabe interagir, você sabe preencher uma ficha, que se fosse possível, precisa preencher uma ficha, você não está pedindo a ninguém, passando conchengimento, não está pedindo os outros para preencher para você. Você preenche, isso é um orgulho muito grande. Olha gente, hoje eu sou uma pessoa muito orgulhosa, porque eu aprendi e vou continuar aprendendo, se Deus quiser, estou com 50, 50, 63 anos, mas quero aprender mais, quero saber me comunicar, falar, quero saber conversar com as pessoas, não envergonhar meus filhos que todos são formados e eu chegar no canto e eu não saber conversar nem nada, é muito feio. Então hoje, sou muito feliz, as pessoas que não sabem, ler nem escrever, ah, porque eu já tenho mais de 50, não, não venha, não vá com isso não, isso é burrice, venha estudar, venha aprender a ler e escrever, que é a coisa melhor do mundo que o idoso tem que fazer, é aprender a ler e a escrever, faça como eu. Olha só o relato da dona Terezinha, né, para você que tinha alguma dúvida, será se eu volto a estudar ou não, olha o quanto a vida dela melhorou, até a relação com os netos, pode se comunicar por meio do WhatsApp, Marcelo Esmar, conversar ali com os netos, né, perguntar como é que está, enfim, e aí é o seguinte, para você que tem algumas dúvidas, quais são os documentos necessários, como é que eu tenho que fazer, por isso que nós vamos conversar com a Clélia Maia, que é uma das coordenadoras desse programa, dona Clélia, por favor aqui, se aproxime, quais são os documentos básicos, né, a pessoa que está em casa agora, já vai separar ali os documentos que ela pode trazer a um desses locais e fazer a matrícula? Comprovante de residência, duas fotos 3x4, CPF, identidade, xerox de todos esses documentos. Tem que trazer a xerox? É, procura as instituições, nós temos parceria e lá nós temos os coordenadores, os professores para atender e também na CEMED, na sala 204, primeiro andar, estamos lá à disposição. São pelo menos 21 locais, né, espalhados pela cidade que estão disponibilizados aí para fazer as matrículas e também são locais onde esses alunos vão estudar, né, são diversos locais em todas as zonas aqui da capital para ficar mais próximo do aluno, também tem isso. Temos em todos os, quase todos os bairros, as parcerias. Esse ano nós temos uma novidade, estamos atendendo numa escola municipal, Francisco Maia de Amorim, na Zona Leste, no João Paulo. Agora, para quem tem dúvida, como é que é esse ensino? É normal, igual o da CEMED, da Secretaria Municipal de Ensino? Ou seja, o ano letivo, no meio do ano tem férias, final do ano também tem férias, quantas disciplinas? Explica para as pessoas que estão em casa para que elas possam entender. O Promeap, ele atende, ele funciona com o calendário normal da nossa secretaria. Estamos iniciando agora dia 11, junto com as escolas. A primeira fase, ele é organizado de maneira modular, primeira, segunda e terceira fase. E o aluno, quando ingressa, ele faz um teste de nivelamento, o professor irá ver qual a fase que ele tem condições de ingressar. Começamos com a alfabetização, que é a primeira fase, aí temos a segunda e terceira fase que corresponde ao segundo e terceiro ano, temos a terceira fase que corresponde ao quarto e quinto ano. Nessa fase, na última, o aluno sai certificado para ingressar no sexto ano. Ou seja, traz um benefício muito grande à vida dessa pessoa, e por isso tem muita gente já correndo atrás de uma vaga, são 750 vagas que estão sendo disponibilizadas aí nesse programa, tendo em vista a necessidade até de algumas vagas serem abertas mediante a procura, será feito isso, né? Mas precisa que você, em casa, que não saiba ler e escrever, que precisa, de fato, voltar a estudar, só é procurar. A dona Terezinha, que está aqui hoje fazendo a matrícula dela, é uma dessas pessoas que viu o programa e decidiu vir aqui. O que a senhora espera que vá melhorar na sua vida daqui para frente, a partir do momento que a senhora entrar na aula? Tudo, porque eu lendo a Bíblia e guiscando meu telefone, está bom demais, não está não? É a primeira palavra de Deus, aí depois o telefonezinho que é para a gente ficar oculto, né? Porque a gente não está assim atualizada, tem que pedir fulano aqui, né? E a gente saber não, e matar esse meu medo... É diferente. É, porque meu nome é Terezinha de Jesus, tá, né? Olha, a dona Terezinha, ela vai à igreja, à missa, e muitas vezes quer ler a Bíblia, não consegue, e aí ficou incomodada com isso, veio e deu o primeiro passo muito importante. Só para vocês saberem, esse programa, ele já existe há 17 anos, e já formou pelo menos mais de 9 mil pessoas, ou seja, muita gente que foi beneficiada. Então, nós estamos aqui no centro da convivência do idoso, que fica na zona sul de Manaus, aqui na Aparecida. Esse é apenas um dos locais onde você pode vir e fazer aí a sua matrícula. Portanto, essas são as informações, ô Marcia Lasmar. Para você que está acompanhando o programa agora, como eu disse, você pode vir aqui no centro de convivência do idoso na Aparecida e fazer a sua matrícula. Marcia Lasmar, eu volto com você ao estúdio agora. Obrigada, Fred Rocha. Que história é essa de 50 anos? Já acabou? Acabou nada. A expectativa de vida hoje do brasileiro está cada vez mais lá na frente. Antigamente era 65, hoje, se eu não me engano, já está em 75. Então, quer dizer, o pessoal está vivendo mais e tem mais tempo de vida para fazer várias coisas. Quem foi que disse que o que você escolheu lá atrás tem que fazer até o final da vida? Não tem, não. Faz uns 20 anos, 25, depois muda. Vai para a faculdade, vai fazer segundo grau se não fez, vai estudar, vai ler, vai aprender a ler. Isso aqui é muito importante. Olha só o exemplo dessa senhora que trouxe aqui, conversou com o Fred Rocha, pessoa super animada, viva! Não tem essa história aí de ficar de murchoxo em casa, agora eu só vou cuidar de neto. Não, senhor! Neto, quem tem que cuidar são os pais, tá? Os filhos é que cuidam, os pais é que cuidam dos filhos. A avó pega, brinca lá rapidinho, vai lá dar um cheiro, brinca, depois vai cuidar da vida, vai ser útil, vai ser produtiva, vai fazer o que quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser, basta a gente querer. Então não dorme no ponto não, vai lá, pega a documentação, tira uma foto bem bonita, toda pintada, faz aquela maquilagem, faz aquela maquiagem, show de bola e vai ser feliz. Não tem idade para a gente escolher e fazer as coisas, não tem idade para a gente realizar os sonhos. Se não conseguiu realizar quando tinha 30, realiza os 40, realiza os 50, mas realiza. O que importa é continuar com a vida ali cheia de alegria, cheia de vivacidade para poder seguir o caminho. A gente só morre quando morre. Não tem esse negócio de morrer antes, não ficar ali esperando a morte chegar, não. Vai vivendo, vai aproveitando, vai curtindo, vai estudando, conhecer novas pessoas, é isso que tem que se fazer. Se não deu certo uma coisa, muda o caminho, faz outra, mas faz. O que importa é fazer e correr atrás. E terminar essa vida sem saber ler é uma vida no escuro. Não tem idade para se aprender a ler. Tem idade para se reconhecer que não aprendeu. Vai lá, reconhece que não aprendeu e vai correr atrás do prejuízo. Porque ler um livro não tem coisa melhor. 11h45, vamos lá, o programa da comunidade segue o caminho. Você viu que a gente passou o mês de janeiro inteiro falando do Sazon, falando da promoção, falando do ganhador do fogão, que a gente vai sortear um fogão, já tem ganhador, hein? Quem mandou a foto, todos os dias aí do mês de janeiro, para o telefone do Sazon, que eu fiquei aqui repetindo para você, dizendo para você, fazendo aquela comida espetacular. Vamos lá saber quem foi que ganhou o fogão. Amanhã tem entrega aqui, viu? Rosineide do Jorge Teixeira, quarta etapa. Rosineide não dorme no ponto. Rosineide tem todos os sabores de Sazon. Além do Sazon Limão, que está ali na mão dela, que a gente está vendo aqui, tem Sazon Alho. Tem aqui na mesa dela, acho que eu estou vendo Sazon Carne aqui também. Está ali o Peixe ali, sendo preparado pela Rosineide. Rosineide fez toda uma pose, fez toda uma pose, show de bola. Pois bem, essa é a ganhadora do fogão. Amanhã tem entrega aqui no programa da comunidade, com toda aquela festa que a gente fez no mês de dezembro. Então a gente vai trazer para você aí toda essa entrega do Sazon. Não se esqueça que a promoção continua, hein? Amanhã a gente vai dizer qual é a promoção e qual é o prêmio do mês de fevereiro. Continue mandando sua foto. 11h46. Cadê a música? Sou daquela época que dançava com o dedinho levantado, minha gente, tá? Eu estou vendo aqui só o resultado da folia do fim de semana. Karina morrendo de rir aqui. João já correu porque sabia que eu ia atrás. Pessoal vendo as fotos aqui da bagaceira do fim de semana, né, Karina? Karina saiu do plantão correndo direto para a banda da bica. Saiu daqui todo mundo que eu estava aqui no plantão, me deixaram aqui largada. Eu falei, gente, eu vou buscar o Robson em casa e volto já já. Quando cheguei não tinha nada mais aqui. Estava o canto mais limpo, né? Ninguém acredita em mim, cara. Poxa, eu cheguei lá, quando eu liguei para combinar, todo mundo já estava lá. Falei, também não vou mais. Só de raiva. Essa é a banda da bica, minha gente, que agitou ali. Você vai estar verificando aí o pessoal brincando com peruca e tudo. E não foi só isso, não. Além da bica, teve também a banda do Bolevar, que também agitou lotada. Bom, bom! Essas e outras notícias de carnaval a gente vai trazer para você daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí! O Balancê, Balancê Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver O Balancê, Balancê Para a心is estrada! E aí O Balancê